A responsabilidade aumenta, a gente tem uma seleção que é vencedora e depois que eu assumi como técnico, a gente tem a sua obrigação de manter esses títulos. Então a gente está indo para esse Mundial com uma responsabilidade muito grande, mas o trabalho foi feito, a gente está com a seleção experiente, a seleção já foi para vários mundiais, alguns atletas já foram para vários mundiais e com certeza vamos fazer um bom papel lá e esperamos trazer mais um título para o Brasil. De que forma esse Mundial já começa a moldar algo que você imagine, tratando a possibilidade de você ser o treinador nas Paralimpíadas? Esse projeto já é consolidado, ele já é de uma sequência, vocês já visam essa competição ou é algo específico para essa competição? Assim, como a seleção brasileira é uma seleção que praticamente desde 2100 vem ganhando todas as competições, então a gente não tem como pensar muito na frente. Lógico que o produto final vai ser em 2016, mas a gente pensa em ano a ano e esse ano é o Mundial, o foco foi o Mundial, esperamos fazer um bom papel lá, posso manter um para-pan para depois chegar em 2016 e principalmente a gente como comissão, como treinador, a gente não pode pensar muito na frente, a gente tem que ter resultado aqui para poder dar uma consolidada na nossa comissão e esperamos chegar até 2016. Nesse Mundial, o que dá para destacar em relação ao adversário? A gente pegou uma chave relativamente dura, pegou a China, que foi a final de 2008 em Pequim, foi a de Brasil e China, pegou a Colômbia, que é um clássico aqui, da América do Sul aqui, é outra seleção dura e tem a Turquia que teoricamente é uma equipe mais fraca, classificam dois, a gente esperamos sair em primeiro, mas primeiro essa primeira fase e depois que a gente sair da primeira fase, para pensar no mata-mata para chegar até a final. Sobre a convocação, o que vale destacar? Você tem jogadores dos mais diversos estados, inclusive aqui da Paraíba? É, exatamente, aqui da Paraíba temos quatro atletas, que são de João Pessoa, que são da Rapaz, tem o goleiro Luan, tem o Gabriel, Damião e Marquinhos e tem o resto que é de todo o Brasil, é espalhado em todo o Brasil, a seleção já bastante experiente, tem alguns atletas novos também que tem potencial, já tem também no currículo alguns títulos e com certeza a gente vai levar na seleção preparada e com muita experiência para esse Mundial. Qual tem sido o apoio, a estrutura que você tinha como atleta, você nota que essa estrutura se mantém ou até cresce, visando justamente, que lógico, quem faz parte da parte burocrática, digamos, do esporte, visa grandes eventos como o Mundial agora, mas também o Parapan e os Jogos Paralímpicos, essa estrutura tem melhorado, ela se mantém? Ah, com certeza, aí depois que fechou esse ciclo agora, 2016 no Brasil, a Paralimpíada, a estrutura aumentou, melhorou, hoje a gente não tem o que falar, nem atleta, nem comissão, tudo que a gente pede tem, então a estrutura está muito boa e para isso se viu a Olimpíada 2016 aqui, a estrutura, a visibilidade, tudo, o patrocínio está aparecendo, então isso foi muito importante para a gente dar condições aos atletas de treinarem, estar com a cabeça tranquila para desempenhar um bom papel lá dentro da quadra.